Alô, brasileira! Começando mais um vlog da alegria. Notem que eu tô segurando uma caixa. Bibi, mais um recebido chegando na Casa Nova Brasil. Hoje vocês vão acompanhar mais um dia de loucura. Talvez uns dias, porque a gente não sabe, né? Às vezes a gente vai acumulando uns dias na mudança dessa família. Tá tudo muito bem bagunçado, como vocês podem ver. Galera que vai inventar o restante dos móveis já deve estar chegando. Chegou a equipe da FACAR que organiza as coisas. As meninas estão lá em cima colocando as coisas nos armários. Espera. E eu tô lá no fundo. Olha, Marie! Vou tomar um cafezinho. É bom, né, Maria? Tomar um cafezinho pra ver se sustenta. Gente, nos ajuda. Isso não é uma casa. Isso não é uma casa, Maria? Casa tem quarto pra tudo quanto é canto, banheiro pra tudo quanto é lugar. Coisa pra tudo que é lugar, caixa pra tudo que é lugar. Tá uma loucura, né? Mostra a caixa de água, Joyce. Essa aqui é o cooler de água que eu comprei ontem pra galera. Deixa eu até mostrar. Apesar que o gelo já deve ter derretido, mas... Foi muita gente, o filtro não tava colocado. Aí a gente comprou uma agona, botou uns gelos aqui pra água ficar gelada, né, Maria? Que a gente merece! Morse não tá aqui porque ele foi lá na casa antiga retirar as câmeras junto com o Ângelo, nosso eletricista, pra eles irem instalar aqui. Mamãe não tá aqui também porque ela dormiu com a minha tia no hospital de ontem pra hoje. E aí hoje cedo ela ia fazer um exame, menino, PCR, porque mamãe vai viajar. Ela é chique, né, Maria? Tô, bota chique nisso. Vai largar a gente com toda essa zona. Olha, o mundo desabando a nossa cabeça. E a mulher não viajava. A Regina vai gastar. Com o Egito, Brasil. Mas gente, não pode nem falar porque essa viagem, na verdade, eu presentei minha mãe já faz tempo. A gente nem sonhava que o proprietário da casa antiga ia dobrar o aluguel e a gente ia ter que sair. Ia colocar vocês pra correr. Ia fazer essa alegria com a gente. A gente, não pode nem falar porque ela dormiu com a minha tia. Minha amiga Cindy chegou pra ter um ataque cardíaco porque ela limpou comigo essa casa no domingão. E olha como tá, Brasil. Não, mas olha, maior diferença. Porque tava super vazio e agora tá muito cheio. Ela falou, nossa amiga, achei que você não tinha como encher, mas você conseguiu. Achei que na verdade ia sobrar muito espaço porque eu não sabia que tinha tanta coisa. Olha, minha amiga, tá todo mundo dizendo a mesma coisa. Eu não sei porquê, eu nem sou acumuladora. Mas é porque tem muita aquela que ela quer identificar. É caixa da facar, não são coisas minhas. Eu tô subindo pra mostrar pra cima, porque aqui em cima ainda a gente tá no trabalho, minha amiga. Tamo no trabalho. Não é? Olha, o rapaz da facar tá ali montando o guarda-roupa de mamãe. Tô gravando, viu gente? Alegria aquela. Alegria. Tocaram a campainha? Parece que alguém tocou agora mesmo, Joyce. Você escutou? Aham. Ah, Mário, eu acabei aquela que ninguém quer descer de novo pra ir lá ver. Deixa assim, a gente tem que depois arrumar. A penteadeira ficou certinho. Você viu, minha amiga? Não parece um milagre? É perfeito. Não, e quando a gente fala que é certinho, é certinho mesmo. Olha aqui, ó, o batente da porta. Gente, ficou muito bom. Olá, tudo bem? Ficou muito, muito bom. Ficou legal, né? Aí a gente comprou um painel pra colocar a TV aqui, ó. Deve chegar aí qualquer dia desses. Deixa eu sair daqui, né? Sim, Neide, sim. Neide tá passando ali um... Ela tá sem o vinagre dela, ela tá triste. Eu vou saber como foi essa primeira noite aqui na casa. A primeira foi horrível. Nossa, gente. Ah, primeiro que eu não tinha roupa de dormir, nem nada. Eu tava dormindo ali, menina, com uma camiseta que me arrumaram, de calcinha. E sabe, meu amigo? Tudo sujo, não dava pra botar o pé no chão porque o pé ficava sujo. E uma casa estranha, né? Sei lá. Mas e hoje? Ah, hoje eu tava tão cansada que o Victor Brasil, vira. Vira aqui que eu vou contar essa história. O Victor foi pegar a câmera pra passar o vídeo pro computador, pra mandar pra subir pro Marcelo editar. Eu nem vi mais ele voltar. Eu já tinha dormido quando ele voltou. Eu e o Billy, a gente já tava rompendo. Nossa, eu dormi pesado. Foi tudo. Já estou amando. Galera, está organizando a penteadeira. Eu precisava botar as dicas, que já tá linda. Ah, eu tô vendo. Tá somente itens da mesma categoria aqui. Com para-defense da oral B, com cremes. Senta aqui. Então você pede. Eu não vou pedir, não. Eu ajudo a empurrar. Ah, porque eu tenho vergonha. Você tem vergonha? Eu tenho vergonha. Não, Cindy, vem aqui, minha amiga. Coitada. Acho que eu vou fazer você fazer a Cindy grava. Peraí, mas pra qual lado vocês vão empurrar? Como é que a gente vai empurrar por baixo com a pele? Vocês estão empurrando? Ah, tá indo, tá indo. Vai quebrar, vai quebrar. Vai quebrar o creme. O que que vai quebrar? A gente vai empurrar só por baixo. Vem aqui, mas desse lado. Você não acha que a gente ia ir dentro do meu garçom? Chama uma outra coisa pra cá. Ah, amor, eu tenho vergonha. Eu fiz em chão. Alô, vai me compro pra mim, por favor. Porque eu já falei. O Brasil que aconteceu. A galera que montou aqui, a equipe ruim, tá? Não a de ontem, que eu achei jóia. A equipe que eu mandei embora montou o guarda-roupa no meio da parede. Então, eu falei que vai deixar encostado ali. E aí, a gente perde os dois espaços, né, meu amigo? Então, eu queria encostar ele lá pra fazer o que sim de minha vida. Eu dedico, que é botar esse nicho. Pegar esse nicho naquele canto lá. Aí, dá pra pôr... Ou pode guardar equipamentos, equipamentos longos. Que às vezes vão... É? Ah, então. Que shake. Olha só, Brasil. Ô, Neide, fala de novo, que o Brasil não escutou. Vixe, Neide, tá rolando briga, né? É briga, Brasil. Quem será que quebrou a porta de espelho? Foi embaixo, foi embaixo. Você vê que a gente não sabe usar. Então, a Neide tá falando e ao mesmo tempo eu tô falando. Neide, a gente vai conseguir usar esse negócio direito. Você tem que falar câmbio no final. Câmbio. A gente não pode inventar uma palavra melhor do que câmbio? Alegria. Alegria, gostei. Neide, pra gente falar que acabou a frase, a gente sempre vai acabar com alegria. Que é pra sinalizar que a gente soltou o botão. Alegria. Gente, vamos ressaltar aqui. Eu quero ressaltar essa refeição aqui que a gente pediu, que tá muito gostoso, né? Cara, chama Xogar, amorzinho. Só Deus sabe. Abre Tempurá aí, ó. Já pararam, já pararam um pouco. Não sei se eu tô jogando. Não, é o bolinho do... Tem Tempurá e Gyozai. Mostra pro Anjo, nosso eletricista joia tá aqui, Brasil. Nosso eletricista e modelo. A Pri daqui a pouco já comentando no vídeo. É casado, viu? Você é casado. Maravilha. Casado, tem filha. E é 50. Com licença. Hoje esqueceu do meu copo, foi? O que? Hein, Neide? Esqueceu do meu copo? Não trouxe pra mim? Ô, Maria. Melhor é que ela faz o ciclo a linguinha, ó. É pra ele que eu fazia a trava, né, Maria? Ai, que vontade de tacar meu celular na parede. Opa, olha, o quarto de mamãe já tá no lugar. Brasil, já montaram o guarda-roupa, a galera da FACAR já montou lá, já virou a cama, colocou a mesinha de cabeceira. Nossa, mãe. Ficou joia, né? Ficou joia? Você achou o ar? Achei. Só já montou ali, ó, o ar-condicionado. Pera que tá um pouquinho desregulado, viu, Brasil, essa câmera aqui. Notem que eu não tô sabendo direito. Não tá funcionando. Será que esse é o controle certo? É LG? Mãe, ali tá escrito Daikin. Daikin, olha isso. Cadê o meu LG? Você nunca teve LG? Cadê o meu daquele, o meu que era da, que a Neide deu. Gente, eu gosto assim quando a pessoa fala, cadê o meu LG? E ela nunca teve um ar-condicionado da LG. Daikin. Mãe, Daikin é uma marca japonesa, cara. Olha só, Brasil. Gente, minha mãe acaba de fazer com que eu nunca consiga fechar um público, a Daikin. Ela acabou comigo. Ontem, Brasil, a gente quase enlouqueceu procurando o tampão dessa penteadeira. Por quê, amor? Porque a gente tava procurando uma madeira desse tamanho. Sendo que ela é desse. Aí você fala, coma. Como, amor? Porque ela vai até lá, né? Ela pega a penteadeira toda. Você tá feliz, amor? O tanto que a gente andou igual uns loucos na casa. Não é? A gente vai colocar agora. Vou te dar, minha amiga. Segura esse ponto aqui. Passa na câmera pra minha amiga. Porque é de assim, né? Não, tá certo. Não, não. Essa madeira aqui, ó. Ele vai em cima aí, né? Verdade. Então, isso é de assim. Isso, isso é teimado. Eu não sou teimosa. Eu quero que você vá lá. Você vai enverando isso? É pra... Vai vindo assim, ó. É um processo que nós vamos fazer. Primeiro tem que ficar assim, né? Só quero ver que tem um parafuso aqui. Se eu for assim, ele vai travar o parafuso. Não, não tem um parafuso. Aqui, ó. E o daqui também. A gente já volta, Brasil. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? A CIDADE NO BRASIL 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 Quase A CIDADE NO BRASIL 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 E A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fiquem cientes que a gente né A própria pessoa que tem que colocar tudo no lugar A não ser que você contrate o serviço de organizer deles Que tinha né Maria Só que era mais caro Então a gente não teve essa condição Aí a gente coloca Elas colocam tudo no armário Só que depois se organiza direitinho né Porque fica meio assim Às vezes roupa que não era de um lugar Ali no lugar Mas aí é isso E aí os caras né São eles que montam e carregam as coisas E vão colocando todos os móveis e coisas assim Maiores e mais pesadas Só que aí vieram só dois hoje Dessa galera Aí é muita coisa né Brasil pra duas pessoas Aí amanhã a gente continuar essa luta A equipe do ar-condicionado está instalando no escritório do Victor Vou mostrar Quer dizer que o Victor é muito chique né amor Você vai ter ar-condicionado então No escritório É mesmo né É isso que eu coloquei esse daí que nem esquenta E deixei o que esquenta no quarto da sua mãe Ah porque é verdade Porque o Victor ele não tem frio Você viu isso daqui mãe? E você? Não Porque você pegou muito sol O Victor tá com a... Olha Brasil não sei o que aconteceu Será que é de estresse? Você tá cheio de bolinha no rosto Eu acho que é de estresse Pode ser E tô todo roxo nas pernas aqui ó Não os dedos tá tudo cortado Tá que alegria Pescoço também amor Tá cheio de bolinha Tá feia a coisa viu Música 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 Eu vim só pra gravar não vou trabalhar não Já trabalhei muito já no final de semana Música 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 Eu gravei, mas aí, o Guilherme sabia que é um danço de sujar bastante, né? Tá todo mundo que fez a luta de mim se sentindo mal. Não, mas tinha um pó de obra, né? É, mas aqui agora é uma luceja mais fina, uma coisa mais fina. Tinha muita tinta no chão, hein, meu amigo, tem que pôr lavando aqui? Sim. Mas melhorou. Deixa eu ligar meu computador. Porque eu queria muito favor de invadir. Falaram assim, ó. A mulher tá saindo do Brasil pra viajar no desespero. Tô no desespero agora. Mãe, você vai acabar esquecendo alguma coisa, eu já vi tudo. Meu Deus do céu, esse filme aqui, esse filme é reprise. Falaram pra ela que o cargo de governanta tava por um fio. Ela falou, o quê? Eu vou mostrar serviço é agora. Porque o que horas são? Tá tarde, eu não sabemos nem que horas são, mas tá tarde. Ela ficou, menina, e ela tá ali guardando tudo nos armários. É, Marian, imagina, você não vai perder esse cargo não, Brasil, jamais. Tá ela aqui à beira de enlouquecer. Eu fiquei viola em pé, ó. Fiquei viola em pé. Meu Deus do céu, o Neide quer pegar minha vaga. Eu que indiquei ela pra vaga, agora ela arqueceu. Se ela tivesse uma mecha, ela tinha jogado pra trás o cabelo, viu? Só faltou isso. Ó, o ar-condicionado, a galera acabou agora de instalar tudo. Correria, né, Maria? Puxado, puxado, puxado. Cara, a satisfação que é um chão... Não vou falar limpo, né? Porque estaríamos mentindo, né, Maria? Mas um chão assim, Brasil, sem pó. Pô, menina, foi eu, foi Cindy, foi Gabi. A gente aqui passou vassoura, passou aspira. Não é, gente? Parece até que clareou o ambiente. A impressão que tive foi que até tiraram mais coisas. Não, gente, era uma estada triste. Mas olha, menina, tadinha da abelha. Bibi, tadinha da abelha, tadinha do bibi, que eu vou tomar com essa abelha. Caramba, Brasil, minha mãe deixou os dólares. Ah, essa piada foi engraçada, sim. É o dólar Joyce Vitor. Ah, minha amiga, olha só. Isso daí vale mais que dinheiro. São barras de ouro. Quanto? Tem dólar. Quero mais. Isso daqui ela não ia usar, não? Essa mochila minha mãe não levou? Não. Meu Deus, Brasil. Que minha mãe foi-se, né? Foi-se viajar já. Mais interessante é que o voo era às 3 da manhã. Ela quis sair daqui que horas, mano? São 9 horas daqui. Gente, as senhoras japonesas, elas não têm jeito. Elas gostam de ficar 7 horas no aeroporto esperando. Não, e a gente tá do lado do aeroporto. O que que é isso? A chave. Ah, é a chave da casa antiga. Então, beleza, né? Por que, gente? É cheeseburger que você quer? X salada, amor. Gente, o menino realmente não tá legal, Maria. É a sétima vez que ele me pergunta. Ninguém tá bom da cabeça. Então, a gente vai comer um lanchão. Tá percebendo? Ó, é que a Joyce gravando, eu não consigo falar. Por que? Você tem vergonha do Brasil? Não, porque eu vou ficar atrapalhando o que você tá falando. Fala, fala o Brasil que eu ouviu o sabor do lanche. Ó, a gente chama top classe A. Hambúrguer de carne, queijo provolone, catupiry, bacon, mentiras, geléia, agridoso. Eu comi isso daqui. Lentilha? Você tá ligado apolando? Bacon, mentiras. Ah, tá. Porque lentilha era pesada. Geléia, agridoso, tomate e maionese. Esse, aí tem o bacon, não vou falar todos? Fala, fala o Brasil que é saber, o hambúrguer classe A chama essa hamburgueria, viu galera? Vamos provar. Publi. Não, que publi? Não tem publi nenhum. Hambúrguer rústico, queijo cheddar, bacon, mentiras, crocante e molho classe A, que eu não sei o que é o molho classe A. Eu vou comer o que você comeu, porque você conhece, vai com o pé do outro e é ruim. Então tá. Então tá, é isso, vocês vão ver já já o lanche. Tomei um banhão. Gente, a pressão da água do chuveiro dessa casa, menina, parece de hotel. Eu tenho que fazer essa gravação pra vocês. Amanhã, quer dizer, vocês vão ver. Vocês vão ver. O Marcelo vai incluir, porque aí eu vou gravar uma e ele vai incluir. Menina, parece que a gente tá num hotel elegante. A gente vai jantar agora e pedimos. Não veio. Gente, é incrível, como tudo que a gente pede aqui nesse lugar, nunca vem certo esse pedido, não é, minha amiga? Pô, Brasil, o que é isso? Sempre, menina, é incrível. A gente vai provar o lanche dessa hamburgueria aqui. Não entrega maionese quando a gente compra. Poxa vida, classe A. Vou classear nossa maionese. Bora, Marie? Vamos comer? Vamos. Vou falar agora pra vocês qual é que é, se vale ou se não valer. Eu descobri por que não veio maionese, mãe. Por que não veio maionese? Porque eu não pedi. Olha, então peça desculpas à hamburgueria classe A. Hamburgueria classe A. Mil desculpas, viu? Eu não pedi. É porque eu tava pedindo em outro lugar e em outro lugar eu pedi maionese. E aí você desiste de outro lugar, então é isso. A gente queria se desculpar com uma classe A. Pode mandar um lanche aí pra gente se desculpar. Gente, essa governanta, ela tem muito... É, muita influência aqui em casa. O Vitor assinou o Globoplay só pra Maria assistir o pay per view do Big Brother que ela gosta. Tô comendo sem tomar banho, viu gente? Tô com a cara de porra. Ela acabou de falar assim, ó. Eu vou tomar banho e depois eu vou conseguir assistir Big Brother a hora que eu quiser. Grande, né? Deixa eu mostrar pra vocês. Olha que loucura essa batata. Tá no lanche, tá vendo? O lanche é gostoso? O Vitor tinha provado. Por isso que a gente pediu. Quando que você comprou antes de ontem? É. No dia que a gente tava comendo o marmitop. Não, foi o dia, não. Foi o dia que você me deixou sozinho. Ah, foi o dia que eu tava na mar e que eu tinha trabalho, né? Gostoso, minha amiga? Não, mas você tá muito bom. Vem cá, Vitor. Vem cá? Vem cá, nesse campo. Por que veio nesse negócio grande? Não, você veio aqui, ó. Onde eu ia. Porque era uma grande. Ah, ele esquece de escolher a batatinha dele, é detalhista. Hum, gente, topíssimo, viu? Hamburgueria classe A, gostei. Vamos virar clientes aqui. Eu achei muito gostoso. Eu pedi um cheiro de salada. E tá maravilhoso. Hum. Buenos dias, Brasil. Começando mais um dia. Galera da faca já chegou. Chegou cedo aqui. Já tô acabando as coisas. Menina, é mais um dia de luta. E aí, Neide, só luta. Só. A gente tá tirando aqui, Brasil. Porque a galera tá chegando com a secadora. E os produtos vingaram aqui no chão. Pera aí, Neide. Eu só tenho o dedo que a outra tá segurando a câmera. Agora vai, Brasil. Podem vir. Podem vir que agora vai. Pibi, sai da frente, cara. Eu quero ir me naviar. Pibi, sai da frente, cara. Pibi, sai da frente, cara. Gente, o Vernanta não faz isso, não. Mas é como montar a bagunça sua, todo normal. Só hoje, né, Maria? Só hoje. Olha a pose, Brasil. Não tá podendo agachar, né, Maria? Se agachar, não levanta mais. Tô magra. Temos espelho. Galera da faca já colocou. Agora a gente vai colocar o outro vidro aqui, né, Neide? Porque o medo, né, Brasil? O medo, né, Brasil? A gente passando pra lá e pra cá, a gente derruba esse vidro aí. Não precisa muito. Ah, estamos num impasse. Por quê? Tu guarda a roupa da minha mãe, tá cheio de roupa do meu irmão, mas assim, umas camisas polo P, na época que a gente era magro, né, Neide? E aí, óbvio que ele não vem buscar, porque ele não usa, não cabe nele, né, Brasil? E aí, minha mãe não quer que tire, quer que deixe ele vir buscar no dia que ele quiser. Aproveitando aqui, mamãe, não tá aqui, né, Neide? Você tá no Egito? Eu falei o quê? Pode dobrar tudo e botar num saco. Porque o meu irmão simplesmente vai olhar, vai falar, nada serve em mim, vai doar as roupas, né, Neide? Tanta gente precisando de uma pola aí. Sim, sim, sim. Não, agora ela não querendo ontem que eu tirasse o quebra... Menina, meu irmão, peraí, por favor. Um quebra-cabeça, Brasil, do Romero Brito. Coisa feia. Menina do céu. E ele é gigante. E aí, ai, para de ser ruim, ele não tem aonde deixar. Eu falei, mas tem sim, mas não tem um sótão gigante lá em cima. Acho que nem ele mais quer o quebra-cabeça. Na verdade, ele quer sim. Aí eu já separei pra ele levar, Brasil. Porque Dona Regina, ela tá com aquilo, né? Ela quer manter as coisas do filho. Ela é muito apegada. Pegada, ela é apegada. Tá lá no Egito. Tô apegada aqui se foi. Até agora não ligou pra falar se chegou, se tá viva. Ela é assim. Olha a sala íntima, quase tomando forma. Porque tem um monte de mala que é aqui embaixo dos box, sabe? Da cama. Eu e Neide, agora há pouco a gente limpou toda a penteadeira aqui, menina. Passou uma bucha com vejo. Olha, ela ficou branquinha. Porque amanhã vem organizers me ajudarem. Sofá tá no lugar. E aí a galera já prendeu o trilho da cortina. Aqui eu vou aproveitar a cortina lá da sala aqui no meu quarto, né? E aí, Brasil, eles prenderam o espelho também. A galera da FACAR. E aí tamo esperando o seu Otávio chegar pra só finalizar o negócio ali do cano. Pra gente colocar o gabinete e também já lavar o banheiro, Brasil. Alegria, alegria. Eu e Neide estamos à beira de enlouquecer. Estamos, estamos fazendo uma decoração bem... É porque eu esqueci de gravar, mas o que a gente já movimentou de imóvel e de banco pra ver se alguma coisa dá certo. Nada dava certo, mas eu tô achando que agora tá parecendo que tá ficando certo, Neide. Você não acha? Gente do céu. A Neide querendo deixar a manta em cima da mesa. Vai ser legal, né? Gente, nós estamos em enlouquecer, mas acho que foi. É porque aí a mesinha não combinava. Aí a gente tirava e botava de um lado pro outro e bota de um lado pro outro. Mas, ó, é meio que isso, Neide. Isso aqui vai ficar meio que aqui, esse banco, né? Aquela cadeira, a gente tá aqui, mas não sabemos o que nós vamos fazer com ela. Porque essa é a do escritório do Vitor, eu espero poder levar de volta pra lá. Né, Neide? Mas aí imagina isso, Brasil. Claro, né? Com tapete, a gente tá chegando lá. Vamos chegar lá. A gente vai chegar lá. Eu vou até deixar aqui a câmera. Nesse primeiro degrau aqui vai ficar bom. Aqui. Isso. Eu tô sentindo. Só tem que afastar ele um pouquinho da parede, porque senão acho que essa planta pega. Aí, ó, vai, Neide. Vai que agora vai. Ah, eu acho que pode ser que seja ele. É muita certeza? Não? Não. Ficou bom? Não? Tá horrível, Neide. Meu Deus, a gente não tem muito dom, cara, pra decoração. Aqui a gente chegou a pôr aqui? E se a gente tirar o negócio e deixar ele solto no chão? Não. Também tá horrível, Neide. E se a gente deixar ele ali, ó? Não. Hum. Eu acho que a planta vai ficar pra depois, né? Eu tô com... A gente não tá conseguindo. Eu não sei por que eu continuo fazendo o que eu estou tentando fazer. Quando as ruas são feitas por alguém que nunca conhecemos. Baby, wipe your tears and here we are. Nós não precisamos de alguém que se sente bem. Tá fumando, né, Mãe? Tá fumando? Tchau pra vocês e boa sorte. Foi bom trabalhar com vocês. Tchau, Mãe. A gente fica nervosa, estressada, mas vocês são do bem. Manda um convívio pro seu casamento. Tá bom, vamos com Deus. Eu digo mesmo, nada. Olha lá, juízo, viu? Paciência. Aí vai subir na escada. Vou mostrar pra vocês na casa da Joyce. Vai subir na escada. Aqui tem duas cestas. Um vaso de água que a gente bebeu água pra ver o caco. Aqui é a minha cama. Não é a cama do coque, não. Que coque? Ai, eu tô gravando direitinho, Brasil. Com o dedo no microfone, tá ótimo. Ô, o Joyce perdeu. Tá com o dedo não, ele tá enchendo o saco. Ah, sim. Quer dizer então que o Maria arrasou o Brasil como câmera girl. Ela quer fazer o quê? Foi dar tchau pra galera da faca. Gente, olha aqui tudo. Eles acabaram tudo. Na verdade, o que faltou foram os quadros que eu falei que não precisavam colocar no lugar porque nem eu sei onde vão esses quadros. É, e a caça da zona aqui também a gente... E aí é a zona onde a gente não sabe onde vão. Neide, chegou a nossa hora de brilhar agora, Neide. Pensando onde a gente vai botar esses quadros. A galera da decoração, Brasil. A galera da decoração chegou. Agora é a hora de vocês. Opa. Seu Otávio tá lá em cima. Colocando o espelho do banheiro. Vamos lá, amorzinho. É hora de pensar. Botar água. Entendeu? Gostar água em mãe. Esse aqui é o espelho do meu banheiro. Eu comprei na West Wing. Seu Otávio vai estar aqui. Pra instalar. Olha que alegria. É agora, né, Seu Otávio. A gente vai poder se ver no banheiro. Com licença. Que eu vou mostrar pra ele aqui. Vai ser aqui, viu, Brasil? A gente já volta com ele pronto. Eee. Tá quebrado. Ups, não creio. Não creio, Brasil. É, Brasil, não vai ser dessa vez que a gente vai instalar porque chegou quebrado. Chegou quebrado o espelho. Vou mandar um e-mail lá no SAC pra eles mandarem outro. Mamãe já fez espelho. Eee, arrasou, Seu Otávio. Neide, já dá pra se ver hoje, viu, Neide? Já dá pra se ver aqui, ó. Alegria. Não ficou joia? E a borda preta combinando com a esquadria aqui e o boxe, ficou tudo. Não, manda sair de baixo. Olha, eu tô pegando no meio e falei pra repetir a frase porque eu tava falando ao Ângelo que tudo. Jó que tá dizendo que você coloca pra se proteger do sol. Lembra que o povo fica falando que você é o galo da gente clube. Ele não pode perder, entendeu, esse posto. Aí ele se protege. Gente, olha aqui, o anjo que tudo tá todo encapuzado pra não pegar sol, menino. Sol que envelhece a gente, arrasou. Arrasou, amigo. Não, mas não é no caso disso não. É por causa do câncer de pele, né? É. Certo. Olha, Maria, agora você... Maria, você arrasou, Maria. Acho que até com medo de mim. Ui! Tô aqui na rua, Brasil. Deixa eu explicar o que aconteceu. Em casa, à noite, vem muita abelha. Muita, muita. E elas todas mortas no chão ali, todo dia. Tipo, coisa de 20 abelhas mortas no chão. Eu falei, meu Deus, será que é o mal presságio? Morso, o que tá acontecendo? A abelha é muito importante pra natureza. Olha esse tanto de abelha morta que tá acontecendo. Aí o Vitor encontrou um especialista em abelhas que ele localiza colmeias pra ver se tem colmeia por perto da casa, né? Pra poder retirar com cuidado no mato. Retira com cuidado, leva pra outro local. Ele apica o tortudo. A galera tá até já indo embora. porque ele encontrou. Menina, não é que tem ali no poste uma colmeia gigante. Vocês devem estar vendo imagens aí. Espera que eu vou atravessar a rua aqui, Brasil. Agora vocês vão conseguir me ouvir. Então, aí o especialista, o rei das abelhas, ali o apicultor encontrou. E o que acontece? Fica dentro do poste uma grande colmeia, só que tá tão grande que não cabem todas as abelhas ali dentro. Então fica um bolo pra fora, né? E esse bolo, as abelhas a gente sabe que tem atividade delas durante o dia por causa da luz solar. E à noite, essa galera que tá pra fora, que não conseguiu entrar, vê a luz de casa aqui acesa e fala, cara, é dia ali, bora trabalhar, vamos continuar trabalhando. E vem pra cá e eles dão pra luz, aí elas queimam as asas e morrem. E é por isso que elas tão morrendo, Brasil. Aí o que que acontece? Ele sugeriu pra gente duas opções. Um, deixar assim, né? Porque não tem como abrir o poste. Cortinas que são coisas que a gente já vai fazer, colocar a cortina pra diminuir um pouquinho da luz, que elas conseguem ver de lá, ou retirar e matar, né? É, retirar seria matar, não tem como eles tirarem. Normalmente ele retira a rainha, as abelhas e coloca em outro lugar. Ali não tem como porque tá dentro do poste, não tem como quebrar o poste pra tirar elas. Sim, aí eu falei, pô, matar aí não tem como. E o cara também tem muita... Eu falei, então vamos deixar assim, Brasil, eu vou colocar as cortinas na casa pra ver se diminuem, né? Porque aí diminui a luz que elas vão conseguir ver ali de longe. Então eu tô com fé que isso vai dar certo. Gente, o cara é esperto, né? O cara, quer dizer, né? O cara é especialista em abelha, mas eu fiquei besta que ele achou muito rápido. Ele explicou aqui. Ele falou... As abelhas vão em linha reta, ele disse. Então, em linha reta, eu fiquei procurando aqui ao redor da sua casa onde poderia ter uma colmeia. Olhei os postes, árvores ao redor e foi bem aqui. Aí eu falei, olha, tudo, né, Bras? Vocês sabem, né? Que quando acabar a abelha, acabar a vida por aqui, menino. Então vamos preservar. Olha o pesado. Olha o pesado, Brasil. Chegou a minha cadeira que eu comprei na West Wing. Comprei algumas coisas. Ai, pera aqui. Tá difícil segurar a cadeira em vocês, Brasil. Eu tô com a mão torta. Ai, quase morri aqui. Agora foi, perdão. Estamos chegando. Eu e o Koki tava lá embaixo na garagem organizando as coisas e eu esqueci de gravar, porque essa sou eu. O menino tá todo suado ali, veja. Tirou até a camisa. Lava o box todo dia. Que agonia. Maria, essa cola. Maria não. Ô, Neide. Mari e Neide, né? Porque a gente tá assim. A gente já tá loucaço. Essa cola que eles usaram no box tem um cheiro de vinagre? Você não tá sentindo aí dentro? Ou você também já começou a tacar vinagre aí? A Neide, ela é viciada em vinagre, Brasil. Quando você vê, ela tá no espelho. É nos vidros. Ela disse que é a melhor coisa que tem pra limpar. A Neide tá agora dando a geral aqui. Enquanto eu e o Koki da vamos descer todos recebidos lá pra garagem, Neide. E daqui a pouco a gente chega aqui pra gente pegar fogo aqui nesse chão. Bora! Bora! Ela tá, Brasil, na maior alegria, assim, com esse varal, né, Mari? Olha isso aqui, Brasil, eu vou as cortinas e eu sinto que daqui 20 minutos já secou. O calor que tá, né? Eu tô na Bahia. Não tá, Maria? Gente do céu, olha aqui tudo. Esse varal, cara, as cortinas aqui. E Bebê é onde? Bebê tá ali, ó. No lugarzinho dela. Estamos no trabalho conjunto, o Neide tá aqui. A gente tá passando o pós-obra, que inclusive a galera não tinha entendido, mas a gente usou todos esses produtos, viu, galera? E não saía o rejunte. Sai um pouco. A gente não sentiu a firmeza. Eu comprei umas quatro marcas diferentes de uso profissional. Falar até que é proibido venda ao público. Aí, isso eu tô falando desde o primeiro vlog. Do primeiro, se é aquela, tô confusa. Aqui não saia as coisas. A galera falou, joias, tem esses produtos, tira com fácil. Tira nada. Eu achei até tudo uma grande farsa. Eu acho que tem que usar, tipo, aquelas enceradeiras, né, Neide? Que a galera quer uns negócios que roda, né? Seu Otávio tá aqui, ó. Colocando o quê? O porta-papé higiênico, Brasil. Que é importante, né? O porta-papé higiênico é importante. A gente tá tentando tirar porque tem muito esbranquiçado aqui, né, Sai? É o mesmo porcelanato de lá. Bom, eu vou passar por dentro aqui, ó. Deixa eu mostrar. Aqui vocês vão conseguir entender o que eu tô falando, tá vendo? Isso daqui já foi lavado. E esse branquiçado é rejunte. Aí a gente vem, mas a gente sente que são várias camadas. Vamos que vai, Neide. Vamos que vai. A gente passa o produto, deixa ele aí de molho e depois esfrega, né, Neide? Sim. Esse aqui é o pós-obra, ó. Esse também, será que tava escrito que... Não, esse não. Tem um que tá escrito assim, ó. Proibido venda ao público. E tá lá, é gente comprando. Tá lá o público comprando e falando, pô, não é tão bom assim. Olha só, nossos amigos chegaram. Pra ajudar a gente depois que acabou tudo. Olha, eu vou falar, viu, Brasil? Todo dia eles... Hoje a gente tá chegando. A gente tá ajudando. Eu tô ajudando pra caramba, Jau. Agora eu tô indo, hein? Agora eu tô indo, mas olha, não vou falar nada porque trouxeram pão, né, meu amigo? Trouxeram Carolina. O venhador do melhor pão de São Paulo ou do Universidade de São Paulo? O Ivan falou que é Estado Luso, ganhou o melhor pão de São Paulo. Eu falei, meu amigo, pois então bora, vamos comer esse pão. E o Bibi só pra tomar banho, Bibi? Bili? Galera, o Bibi tomou banho e tojou porque tava muito calor e ele tava sujo de pó. Olha como eu tô lindo. Ei, Bibi? Gente, eu tô lindão, olha. Tô também. Tojou? Tô mais magro, Bibi? Eu emagreci, eu falei que ele é só pelo. A Bibi também veio ajudar, né, Cidane? Você quer ver, Juju? Juju? Aqui, ó. Ajuda a levar os móveis lá. O Bibi não para, eu tento filmar ele, mas ele tá assim muito alegre. Pô, o Vitor ficou lá três horas no pet shop esperando o Bibi só pra fugir das tarefas, cara. Vocês não acham? Não, gente, meio tarde, achou que ia estar tudo arrumado. A Flávia e o Ivo esperavam a gente montar a casa inteira pra poder vir. Você viu só? Técnica, mesmo assim, eu ainda tenho que trabalhar um pouquinho, hein? Eu vou tomar uma aguinha. Não quero. E aí, meu anjo? Pô, o Angelo fez uma coisa belíssima ali, ó. Porque a gente tava precisando de mais tomadas. Aí ele fez uma canaleta aqui e colocou aqui a tomada também pra gente colocar o micro-ondas, cara. O Angelo é top. Pra que a extensão, Brasil? A gente faz isso aqui, ó. Deus lhe pague. O Angelo, Deus lhe pague nada. Me paga esse dinheiro aí. Tem uma filha pra cuidar. É, meu amigo, sinto lhe dizer, Ivan, mas era pra você ter vindo um pouco mais tarde ainda. Ainda tinha o quê? A churrasqueira, Brasil, pra subir, concreto. Isso é importante, né, Ivan? Porque você sabe que a gente é uma galera chegada num churrasco. O Vitor comprou a churrasqueira pré-moldada, lembra que ele mostrou pra vocês? E a galera já entregou. E aí o seu Otávio vai instalar pra gente, Brasil. Olha aqui tudo. Aí os meninos foram lá subir com os concretos. Eu tô aqui, ó, só pegando os closes. Sai fora daí, Bibi. Gente, eu quero ajudar. Eu tenho certeza que o Marcelo... Não é o Thiago fazer crossfit. Não é? Ó, o Thiago só veio olhar, só. Não deu uma ajudinha pra gente aqui, nosso padrinho. Eu tenho certeza que o Marcelo tá botando, sabe o quê? Aqueles sons de peido agora, ó. Ele sempre põe. Quando alguém tá fazendo força. Melhor é ver o Angelo. Vem conversando e vê o Vitor Alcá. É mesmo, né? Nessa hora a gente vê o preparo físico. Nossa, amor, você ficou vermelho, hein? É, amor, tem que fazer jiu-jitsu ali, igual o Angelo. Que a coisa tá feita. É o personal trainer da ZN. Meu Deus, você tá vermelhaço, tá vermelhaço. Ô, Angelo, você tá humilhando, ô, Morzi. Morzi, vai ficar feio no vlog dessa cena, hein, Brasil. Ah, cara, o Vitor vai bater. O Vitor tá quase se cagando. Quantos filhos você acha que tem aí, meu amigo? Cada lado. É, Moro. Moro, não ia falar, Moro. Ficou feio agora aí, hein? Olha, ele tá dando uma força pra cima. Moro, ajuda. Pega de um lado lá, ajuda o Ivan, Moro. Porque o Ivan tem problema no joelho. Olha como ele é, meu amigo, ficou lá e... Amor, ficou feia essa cena, hein? Por quê? Olha, eu não ia falar, mas é só porque é a churrasqueira. O Ivan, ele tá empenhado. Se fosse outro objeto, ele não ia fazer esse empenho. Se fosse um brócolis. O que foi? O que foi? Eu tentei fazer. O que foi que você tentou fazer? Tentei fazer igual o Angelo, assim, ó. Pegar aqui e fazer assim. E colocar no colo. É. Tentei na perna, hein? Tentei assim, sim, mas... Não vai falar na perna, né? É, Angelo. Não vai ser esse ano, não, Moro. Agora você sentiu que você precisa voltar aos exercícios? Ah, eu tava na pegada certa, né? Ah, foi isso, aham. Sim, com certeza. Olha o Angelo lá, Brasil, levando como se fosse um saco de arroz. Ah, meu homem. O que que aconteceu aí? Achou as que eu perguntei. Você que montou? Olha, se eu conheço o meu Morze, ele passou, ele se passou todo aqui nessa pedra pra se sujar. E quem carregou tudo foi o Ivan e o Angelo. Ah, eu falei só. O Ivan tava sentado ali, o Angelo mexeu na elébrica. Sei, sei. Olha, e aí? É só passar a coisinha em volta? É verdade, assim, é. Nossa, que maravilha. Ai, que bom, porque, pô, isso aqui é pesado o seu Otávio também, pô, imagina. Eu acho que é o seu Otávio. Sim. Aí o Angelo olha na minha cara e diz, é verdade. Nossa, é muito pesado isso aí, né? Eu tenho uma coisa pra falar pra ele. Isso daqui vai aqui embaixo. Pô, tá mentira. Tanto que eu tenho que colocar agora, amassei tudo. Vai lá então, dar essa notícia aí, que eu não tenho coragem não. Eu não tenho coragem não. Vai ficar sem, Angelo, aqui, ó. Essa parte era pra colocar, antes de colocar essa. E pra que serve isso embaixo? Não, vai ficar sem. Mas pra que serve isso aí? Não, isso aí, isso aí é pra tirar a máquina. Aqui, é até maceio que eu fui tentar colocar. Tira isso e isso aqui. Levanta só isso aqui, você encaixa. E o menino lá levanta. Olha, eu gostei que o Angelo foi realista. Eu e o menino lá levanta, que já sabe que o Vitor, né, Brasil? Não dá pra contar muito. E foi o que vai fazer essa flor aí, cara? Não, essa aqui você não fez força nenhuma, safado. E com ele, eu e o Ivan. O Ivan. O Ivan, eu e o Ivan se matando aqui. E o Vitor dando risado na nossa cara. Eu comecei a me lembrar, eu e o seu Otávio levantando. Aí você começou a rir, eu sei. Ah, eu não rio, não. Olha o Ivan chegando. É campeonato. O que é aqui, ó. O que é isso aí, mano? O Vitor montou aqui a chuaqueira, mas ele montou errado. O Vitor ficou se vangoiando aí, não é a chuaqueira, mas faltou a chuaqueira. Não é? Olha aí, ó. Ele falou, eu ouvi que a chuaqueira eu montei, não tá a chuaqueira. Ele quis fazer graça e mesmo assim ainda não deu certo, mano. Mas eu gostei, porque, nota. O Vitor foi o que menos carregou e o que mais tá sujo. É porque eu não usei só os braços, eu usei o corpo inteiro pra carregar. E aí, ó. E agora eu vou tentar tirar. Tem que tirar essa aqui, cara. É só levantar. Será que a gente consegue? Fica pra frente e coloca a preta. Será que ele consegue? Fica pra frente e coloca a preta. Por que eu rindo tá rindo? Eu tô rindo, mano. Tá muito rindido. Não, Ivana, tá bem, Ivana. Ó, eu pego na frente e me mando um pouquinho de forte. Aê, agora sim. Êêê, arrasaram. Olha, eu quero enaltecer o pão da Estado Luz, Ivan. Tem que ser falando, meu amigo. Gente, top. O pão deles é do estilo da Veracruz, gente. Não sentirei falta. Aquele pão bem crocante, ó. Esse pão é aquele que a casquinha corta o céu da boca, do jeito que a gente gosta. Olha, meus amigos. Tá gostoso, não tá, Brasil, esse puff? Ai, o ombrelone. Verdade. Eu comprei o ombrelone, galera, pros puffs. A gente ainda tem que montar, falta ele. Vocês estão vendo esse céu estrelado? Tem uma estrela. Tô olhando pra ela. Nossa, tá dando pra ver. Acho que no vídeo. A única que tem. Olha, a minha catarata. Deixa pra lá. Olha, a cortina da outra casa ficou um pouquinho só curta, não é? Ela tinha que ser um pouquinho... Eles tinham que ser colocada um pouquinho mais pra baixo, mas a gente mediu na hora ali, mailman. Entra só uma frestinha de luz. Gravane. Gravane? Olha, Brasil. É uma escada, é isso? Eu tô que tô. Eu tô tentando montar uma escada aqui, ó. É uma escada que é um lindo toalheiro. Olha que belezura que eu comprei na West Wing. Acho que é de uma marca que chama Umbra. Eu queria falar o preço pra vocês, mas eu acho que foi... Peraí que tá passando um avião. De número 14, eu tô contando. Então, eu aproveitei pra conferir o valor pra vocês. Custou R$ 499. Não é tão em conta. Mas o que tá em conta hoje em dia é nada, né, Brasil? Então, vamos ser realistas. Ela é de madeira e metal. Eu achei bem boa a qualidade. Esse negocinho fica pra fora, assim? É, então. É um estilo. Ah, é tipo um cabide. Não é? Porque aí você tem o toalheiro e ainda dá pra pendurar. Nossa, que boa ideia. Legal, né? Nossa. Gente, eu gostei. Tinha um de outras cores também. É porque eu comprei no Now da West Wing. Mas quando tá na campanha, no clube, fica bem mais em conta. Porque eu já vi por R$ 300. E a gente já sabe que vai ter várias calcinhas penduradas aí. Quanto mais coisa tiver, mais coisa a gente pendura. 15? 15 aviões. Gente, é uma roda de avião. Eu falei pra gente fazer o cinto de utilidades. Eu tava com uma fita crepe, mas eu cedi pro seu Otávio. Meu amigo, que tudo. Uma pessoa preparada. Eu sou... Oh! Gente. Do bolso. Eu sou muito produtora. Amorzinho, eu vou colocar e aí você levanta aqui pra demonstrar pro Brasil que eu tô tão cansada. Ah, mas se o Vitor demonstrar, vai quebrar? Não, não. Olha só. Olha só. Vai, amor. Mostra. Mostra pra galera. Levanta aqui, por favor. Deixa eu levantar, amor. Calma aí. Gente, tá bonito. Tá seguro? Tá lindo, pessoal. Tá lindo tudo. Tá lindo, preto. Eu quero pedir desculpa, mas a gente não tá deixando as luzes acelhos pra salvar as abelhas. Porque eu fiquei muito triste de saber que elas... Ai, é verdade. Então a gente vai sim ficar na escuridão. Porque as abelhas, elas que trazem vida, entendeu? A terra. Porque sem elas, cê sabe que o mundo acaba. Você já não falou isso de manhã? Já, mas eu quis de novo repetir, porque sempre tem alguém que mata uma abelha. Mas, Charlotte, tem sempre alguém que pula o... O adianta. Buenos dias. Começando mais um dia, Brasil, dessa faxina. Tudo bom, Neiva? Hoje elas trouxeram uma ajudante. Olá! Tudo bom, Neiva? Tudo bem? Quer dizer que o Victor ficou assustado com a Neiva, porque ela lembra um pouco a proprietária da nossa ex-casa. Que não é muito bacana. Ela não era prima, tia, alguma coisa. O medo, né, Brasil? Já falou, menina, ela mandou alguém pra um infiltrado. E aí, gente? Então, tô entendendo um jeito de enfiar essas caixas aí, né? É, ó, João. A gente tá aqui, pô, Maria, é da roupa, né? Então, o que é que eu falei? Tudo que for de cozinha, a gente põe num lugar só. Porque como vai chegar o resto dos armários da cozinha, aí a gente, depois, no dia que as organizações chegaram aqui pra gente lembrar que tem coisa, né? Alegria, alegria! E a Maria falou que já era pai da casa. Nem queria nem dar café, uma mulher. Credo, Neiva? Não tem direito nem a água, falaram aqui nessa casa. Ave Maria, Brasil, credo! Você é assim, né, Maria? Quer dizer que você é carrasca. Bom, hoje vai ser o dia da faxina aqui. A gente vai limpar o cocuda, ainda tá dormindo, porque tá cansado. Você acredita? Vai acordar, sei lá, que horas. Meu amigo, daqui a pouco eu vou bater lá, viu? Ei, João! Hã? Não, não é? Eu falei, meu amigo, você veio trabalhar, né? Pra dormir até tarde, não. Eu vou acordar ele, João. Eu vou acordar ele já. Gente, parece que a vida tá voltando ao normal. Hoje vai rolar a vitamina de abacate, que é pra fazer uma força, né, Maria? Pra faxina. Gente, estamos trabalhando. Eu não quero não, porque eu já tomei café. Você não vai querer nem um molinho? Eu nem posso. Engordei bastante, sabia, João? Ah, Maria, mas nesses dias aqui trabalhando, você não acha que você já perdeu medidas? Não, depois que eu botei o macacão, que eu vim com ele. Quando eu fui voltar, não dá pra voltar. Aí você ficou assustada. Aquele vermelho? Você tava tentando provar ontem? O seu pariu. Ô, Maria. Deu, né? Mas tem que tomar cuidado, senão... Você tá sentindo peso já. Não vou cabelar. Vocês lembram da nossa cascata, né? Lá do vazamento. Aí hoje o proprietário, o seu Paulo, veio aqui com o encanador e eles vieram arrumar aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Isso aqui nós tá recortando. Nós tá diminuindo, na verdade. Aqui tá atrapalhando, né? Fazer limpeza. Olha lá, tudo podre, ó. Aí o seu Paulo trouxe a galera aí pra arrumar, ó. Olha o buraco que tá. Tomar e resolver você vai dar na tela de baixo do aparelho. Aí a gente acabou falando com o pessoal do Quinto Andar, né? Que a gente ficou meio assim por causa... Falou que vistoria foi essa, né? Mas daí eles explicaram pra gente que na verdade a vistoria não é feita essa parte de tomada, de hidráulica. Na verdade a gente vai testando durante o uso. E aí se tiver algum problema, a gente avisa a eles que eles falam com o proprietário pra arrumar. Foi o que aconteceu com a gente. Aí a gente conversou com eles, aí eles ajudaram a gente, conversaram com o proprietário. Aí resolveu tudo. Foi maravilha. E aí a Quinto Andar ajudou, explicou, foi tudo jóia. Agora é só alegria, só terminando ali, acabou. Não tem mais problema nenhum. Sabe o que eu tô guardando? Nossa, as pastas e garfas de churrasco. Vai ter churrasco amanhã? Olha, parece que vai, hein? Ó, você que tá aí, liga pra gente e vem pro churrasco. Eu fiz uma Laurinha Arela. Olha. Laurinha Arela. E aí o que eu tô fazendo? Tô colocando tudo aqui porque agora nós temos davetas pra isso. Porque isso daqui eu já usava lá em casa e a gente não tinha onde pôr. Então eu deixava tudo aí na caixa. Agora eu tenho. Você falou, você mostrou ali o que o Angelo fez? Aqui, enfim. Acho que eu mostrei, eu mostrei sim pro Brasil ontem. Pô, o Angelo colocou tudo aqui bonitinho, ó. Claro que aqui eu ainda vou colocar uma madeira pra isso daqui pra separar, viu, galera. Pra não botar fogo. É meio perigoso também isso daí aí, viu? Porque esquenta esse forninho. Mas isso daqui é uma ilha torre quente que cola. É? É próprio pra isso? Ué, será que é por isso que a madeira é bem grossa? Eu não sei. Vamos descobrir, mas deixa o extintor aí do lado. É sim. Conta, conta. Não, o Angelo já perdeu a estrela, hein? Por que ele perdeu a estrela hoje? Olha, ele deixou tudo. Nosso menino, jamais. Nosso menino. Tudo solto. Ele nem acabou. Olha, o Angelo, o Victor tá querendo se vingar porque ficou feio pra ele, porque o Angelo carregou os concretos da churrasqueira todo sozinho, né, amorzinho? Quem manda? Quem manda ser forte? Tem que dar conta, né? Olha, aí hoje eu já... Ele vem hoje ou vem segundo? Segundo ele tá aí? Hoje é o final de semana da família. Tá certo, tá certo. A Pri, hoje ela é casada, viu, Brasil? A Pri precisa do seu marido, junto dele. A gente tá fazendo isso, na verdade, adiantando, porque hoje ela não acabou ainda as coisas. E o Brasil, o Victor tá enchendo o saco, porque a gente vai empurrar... Ele tá enchendo o saco, não. Ele tá enchendo o saco, sim. A gente vai empurrar o guarda-roupa pra parede, aí não vai dar mais pro Angelo mexer ali. Então a gente já vai fechar e ser agora, porque o Cocuda quer o guarda-roupa na parede. Direitinho, eu mostro. Acabou de virem os rapazes da marcenaria. Eu chamei uma outra marcenaria pra eu fazer o orçamento da ilha, porque eu também peguei o orçamento da Planet Dream, que foi quem instalou as coisas pra mim. Mas também eu vou fazer esse orçamento em outro lugar, né, Brasil? Porque a gente tem que orçar pra ver qual que sai mais em conta, que nós estamos precisando. E aí eles caram de me mandar pra eu comparar e ver com quem eu vou fechar. Eu até ia gravar, mas eu falei, pô, vou ficar gravando esse cara não, né, Brasil? E aí vocês não viram essa cena. Eles mediram a ilha, o gabinete lá de cima, do bairro da minha mãe, que eu queria fazer alguma coisa também. E as organizers chegaram. Vou mostrar, porque a Drica é minha seguidora. Ela tá aqui. Deixa eu virar a câmera. Drica, eu já vou chegar gravando, hein, Brasil, pra te apresentar. Tá vendo, gente? Gente, essas são as meninas que vão ficar tristes hoje, quando verem tanto de coisa que tem pra arrumar. Olha que loucura. A Drica me segue. Faz tempo que ela fala comigo no direct. Aí ela veio já começar, porque eu fiquei meio assim, ó. Deixa eu virar, pra galera não achar que sou doida. Porque vocês conhecem a Grazi, né? Que organiza as coisas pra mim, só que a Grazi tá cheia de trabalho. Ela não poderia vir agora. Eu falei, então, Drica, você faz uma parceria com a Grazi, já começa. E a Grazi vai vir só depois do dia 15. E a gente tá chique. Tem duas empresas de personal organizer aqui em casa. Gente, eu subi a escada, eu tô morrendo. O que foi, Maria? Faz minha dobrar. Ah, por isso que você tá tacando pão. Olha como ela é ridícula. O que foi, Maria? Tem piedade, senhor. Olha, Maria. Olha, Maria, sobe. É aqui, gente. Vamos lá, vamos lá, porque, olha, eu descobri que eu tenho roupa, viu? Gente, eu tenho muita roupa. É, Ney, você veio sofrer hoje, então, né? Tá acabando de passar o pano aqui, ó. Junto com a Ney. A Ney já até foi ali pro lado, porque as meninas já vão entrar. Elas já vão entrar e conferir. Apesar que aqui é o que tá mais organizado, sabia? Organizado daquele jeito, né, Ney? Nós também não podemos mentir. Vem, vem, sai da rir. Gente, eu quero ajudar a Tia Ney, pá. Elas vêm pra cá agora. Ó, mãe, mãe, seu quarto vai ficar joia, viu? Olha, Brasil. Olha os dedos, olha os dedos aqui, ó. Olha os dedos, menina. O V já vai pegar fogo aqui. E aí eu vou deixar os organizers lá e a gente vai adiantar lá embaixo. A gente adiantou bastante lá embaixo de organização, viu? A gente já tirou tudo que tava fora do lugar. Aí agora falta só limpar o chão. Depois a gente vai passar a VAP no sofá. Não, vamos lavar, né, Ney? Porque nós não estamos podendo brincar com passar um paninho assim. É uma coisinha, porque você tem que ser... Tem que lavar. Pesada. 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 Deixa eu levar isso aqui, que eu acho que você quer dar Maria, vai. Ó, a Maria, ela veio com a mochila e tudo. Gente, um grande momento para a humanidade. O Victor deixou eu jogar fora esse sapato, esse chinelo amassageador. Quantas vezes você usou, amor? Uma. Pra o que que você usou isso aqui? Só pra mostrar no vídeo. Pra gravar o vídeo. Olha como ele é ridículo. E ainda falou que tinha sido uma boa compra. Eu vou jogar fora, Brasil. Eles esconderam isso de mim. Ah, amor, para com isso. As meninas, elas estão aqui. Olha, eu estou sentindo o desespero no olhar. Eu vou tirar um tênis ali e vou colocar a câmera ali, ó. Tá bem aquele ali que não tem... Gente, essa câmera, ela não tem... É só time-lapse, tá? Então vocês podem falar mal da gente à vontade. Pode falar, caramba, povo dos infernos. Pra que que eles querem esse cropped? Tem sete cropped igual? Não, a coisa está tão ridícula. Olha, mostra como é a comunicação dessa casa. Kukuda, dá uma força aqui no quarto de hóspedes. Alegria. E eu vou fazer uma força, peraí. O que que apagou a luz? Olha o brisinho, amor. Ai, Billy, sai daí. Sai daí, Bibi. Gente, eu não vou te ajudar o esconderijo do Bibi. Gente, eu nunca achei que eu ia realmente falar. Amor, ainda bem que você comprou esse jogo de Ok Tok no AliExpress. Não é no AliExpress. Não é, amor? Ai, Motorola. Motorola. O Vitor comprou isso aqui e a gente achou que nunca ia usar. Mas vocês acreditam que a gente está usando horrores? Pô, Brasil, caiu uma madeira já do armário, ô Maria. Tudo de extrema qualidade. É de marca, é de marca. O Bibi vai entrar de novo aqui. Bibi. Olha o Zé que tem. Bibi, vem pra cá. Vai, galera. Aê, agora vai. Agora eu estou sentindo uma firmeza. Vai. Ou não. Agora eu estou sentindo uma firmeza ou não. Acho que está bom aqui, né? É, hoje eu não tenho que mentir aqui. Gente, esse porquê? Mais um caso onde eu tinha pedido para aquela primeira equipe lá. Lembra de montadores que eu falei para não voltarem? Encostarem lá. E os caras não fizeram encostado lá. É o contrário, fizeram encostado. Ficou melhor o espaço, não ficou? Não, não consegui. Eu não consigo. Eu não consigo. Ficou, né? Você não falou que ontem você estava brincando? Que você só não carregou os concretos que era brincadeira? Ui! Ai, ai. Prendeu? Prendeu? Gente, que medo. Olha o marcado no pescoço do Bibi, na nuca dele, só. Nossa, amor, prendeu o mesmo braço do menino, ó. Gente, ficou igual o sushi do Sashô. Para a Joyce, você não é nada, não. Você não fez o braço? Não fez o nada. Ela veio para rir. Ela foi moral, gente. Você não pegou essa palavra, não? Ela foi moral, gente. Não, a Maria veio um dia trabalhar, hora extra, porque ela vai receber por esse dia, amor. Porque ela veio só rir aí. Eu não tomei aquele dia, né? Não. A gente vai receber junto do salário, né? Ah, entendi. Eu esqueci de pagar. Olha só. Mas a Maria, ela veio fazer um trabalho muito difícil. É mangá dos outros. Não, você não precisa pagar por morar com o coque. Como a churrasqueira é baixa, essa fumaça vai subir, vai tudo para a janela do vizinho ali, ó. Então, como a gente quer ser amigo da vizinhança, a gente vai colocar. Vamos testar com 3 metros. Se não der certo, a gente coloca o quarto. E aí, a gente vai prender com arame. Ali. Aqui. E um aqui para não cair, né? Para segurar. Aí o seu Otávio veio mais uma vez ajudar a gente. Vou mostrar para vocês a situação, para depois eu mostrar o depois, né galera? E vocês falarem, meu Deus, que maravilha, aquela que já está sonhando. Minha amiga Drica Organiza está aqui. O closet está assim, Brasil. Assim, não faz nem muita diferença eu mostrar o antes. Porque é só se vocês pensarem na grande zona, né, Drica? Porque nada foi organizado, né? A galera da Facara, eles colocam, mas eles só põem, tá? Então, assim, vai misturar algumas coisinhas, né? Ainda mais eu crio muita coisa. Talvez se você tiver poucas roupas, né? Eles até vão saber que é tudo aqui, mas o meu nem cabia. Então, eles foram colocando em qualquer lugar, porque eu falei que a Drica e a equipe dela vinham no outro dia. Eu vou deixar tudo aqui. A Drica ia me ajudar. Lembra aquela organização que o Fefo fez? A Drica ia me ajudar, mas o Fefo falou, não, miga, deixa que eu faço. Ah, o Fefo até arrasou, mas é que ele está no Rio. Agora ele está morando lá, Drica, sabia? Olha, ele foi para lá. E a Drica, não, qualquer coisa, se você precisar de ajuda, você me manda mensagem. Porque aquela vez a Grazi também. A Grazi está cheia, menina. Ela está pessoal milionária lá, não tem mais agenda, Drica. Daqui a pouco a Drica também vai fazer isso comigo. Eu sei como é, vocês ficam cheias de horário. E aí a gente está assim, ó, na luta. Ficou feio, ficou, mas ficou alto, né? Não, é porque, né, fica um negócio meio estranho. Se vocês olharem daqui, vocês vão ver. Quer vir ver, amor? Quer vir ver? Não, mas é porque nós não podemos pensar na beleza, né? Amor. Bom, tá. Olha que homem, Brasil, que é meu marido. A gente, no meio da mudança, perdeu esse ferro daqui. Não sei, Brasil, onde ele foi parar, a menina, sumiu. E aí o Vitor que fez esses dois, ele pegou. Ele pegou, sabe o negócio que ele, eu não sei como é que o nome disso, mas é aquela estrutura de ferro que passa os fios por dentro, sabe? Para você fazer a tomada, tudo. Aí ele foi, amassou as duas pontas e fez isso aqui, menina. Ficou top. Ficou top, olha aí, ó. Chegando só agora, encheu a cara ontem, chegou bêbada, atrasada. Não sei se tá de carnaval, aí ó, como que tá, mostrar pra vocês. Filma lá o prumo. Ó. O prumo amarelo tá engatado. A gente colocou quatro, hein? Quatro tubos. A senhora, ó. Quatro tubos? É, cada tubo tem 65 centímetros, né? Um metro. Um metro, né? É. Agora passou da janela do banheiro do vizinho, e a gente espera que ele não tome banho de fumaça. Pagando a bolinha? Aham. Ó o prumo, ó o prumo. Retinho, retinho. Olha, Brasil, a Drica tá me explicando que ela vai separar por tipo de peça, né, Drica? Tipo, só camisa, só crópede, só camiseta e por cor. Porque se, como, olha só, menina, o closet continua do mesmo tamanho, porque eu trouxe o de lá pra cá. E eu sou uma pessoa que tem muita roupa, né? Ah, tem? Mas peraí, eu trabalho com isso, eu posso, eu posso ter uma palavra que a meu favor. E aí a gente tava antes pensando, né, eu que não entendo, querendo me intrometer. E se a gente separar tipo o que eu mais uso aqui, o que eu mais uso lá? Mas é o que a Drica falou, eu nunca vou achar. Porque aí no dia que eu procurar a camiseta tal, é mais fácil eu ir no lugar onde só tem camiseta, né? E a cor. E a cor certa, porque veja bem, a minha roupa vai tá um pouco aqui no closet, um pouco lá embaixo no quarto de hóspedes, aí a Drica achou melhor colocar só casaco lá embaixo. Porque aí o que ela falou, eu monto o look inteiro, chego lá embaixo, quando tiver frio, eu só pego o casaco no quarto de hóspedes e saio. Porque se eu tiver que descer pra pegar um casaco, uma blusa, aí já fica complicado. E aqui no estúdio também vai ter roupa minha, do jeito que era na outra casa. Tem prezambiente com roupa minha. É por isso que na casa que eu vou construir o closet tem 70 metros quadrados, o Brasil pode dançar um tango lá. Nossa, mas é, Drica. Você vai lá, minha amiga, quando você chegar. E antes da mercenaria, você me chama pra gente dar uma... Por favor, meu, a Drica já falou, Joyce, mas era pra tudo aqui ser... Aquelas araras pra botar cabide. Porque ela falou, você coloca muita blusa dobrada em gaveta, amassa tudo. E como eu que sou uma pessoa sempre amassada... Ela falou isso, Jo? Eu amo passar roupa, vou fazer isso agora. É o serviço de casa que eu mais gosto. É, né, Maria? Sou boa pra mim. Maria odeia passar roupa dela. Sempre faz a Neide passar as coisas. Ô, Brasil. Mas é verdade, Drica, vamos seguir assim. Vamos seguir assim que a Drica tá arrasando. Bom eu chegar aqui falando, Drica, e se subisse as peças? É que eu sou teimosa. Não me deixa que eu não entendo. Não me deixa que eu não entendo. Mas olha, porque se vocês todas vão dizer sim pra ela, não vai mudar nada. Porque o que a gente fala aqui, todo mundo diz sim. Só que não diz é o Vitor. Não, mas peraí. Maria tá falando assim, mas sabe quantas vezes já veio o organizer ensinar ela a dobrar roupa? E ela... Ela sabe. Mas ela tem preguiça de dobrar do jeitinho. Não, para com isso, Drica. Ela é governanta. Não, eu não. Gente, não caiu nessa. Mas... Eu adoro, porque a gente vai facilitar tudo. Vai otimizar tempo. Exatamente. Deixa eu virar a câmera pra mostrar. Maria, você para com essa, Maria. Que você fica o dia inteiro no celular. Gente, sem brincadeira. Ela fica o dia inteiro no celular mandando áudio pras amigas. Falou, ô Maria, vamos fazer alguma coisa. Deixa eu mostrar aqui que a gente tirou um tubo porque a gente colocou o quarto tubo porque a Joyce quis. Agora a Joyce quis que ficasse só três. Não, amor. Você tá sendo... Sabe o que aconteceu? Primeiro eu cortei. Galera, não seria melhor botar o outro tubo pra não ir fumaça pra janela do vizinho? Aí eu fui lá em cima da sacada e eu resolvi ser como todo ser humano. E goiça. Porque ficou muito feia a vista da minha sacada. E como aqui, Brasil? Não mora ninguém? O cara mais aluga, né, Muzi? Pra fazer gravações e tudo mais. Eu falei, velho, eu vou pensar um pouquinho. Eu vou tirar um tubo. Porque aí, com esses tubos já tá batendo ali. Oi, Isidoro, pegando um filtro lá. Na metade da janela. Tem filtro de água lá. Tem filtro de cozinha, pega água lá gelada. Pelo amor de Deus. Aí foi isso. O Vitor tá bravo comigo. Ele tá aqui, ó. Puto. Na verdade, eu acho que ele fingiu estar puto pra ele parar de ajudar. Porque aí ele sentou aqui. Vem cá. Você nasce, Otávio. Eu acho que foi isso. A gente já tinha colocado tudo. Eu tinha prendido os arames. E ela fez a gente... Mor, mas ficou muito feio, Morzinho. Eu pensei que eu não tiver que fazer. Mor, mas parei isso, pegou. Não tá, Mor. Melhorou. Gente, com outro tubo, tava ali, ó. Passando quase do telhado. E aí, lá da sacada do quarto, se eu tiver que fazer um publi, a vista é só pra tubo de metal. Mas você faz pra esse lado. Não, Morzinho. Mas a gente batalhou tanto. E vai melhorar pra eles prenderem também, porque tava perigoso antes. Aí, agora, viu? Pega o nível pra dar. Ah, tá. Vou pegar. Calma aí. Fica aí, viu? Você já vai ficar aí. Agora sim! Eu não passei pro setor solar e tô aqui, ó. Andando pra lá e pra lá. Eu vou passar agora, menina. Porque olha esse sol aí, Brasil. Esse sol vai matar a gente. Cocuda está na missão edícola. Botaram ele pra arrumar o quê? Brasil é a pior parte, a zona. E apesar de estar assim, tava muito pior antes, não tava, meu amigo? Você tá falando de mim ou da do quarto? Da edícola. Ah, tá. Pode ser aplicar a mim também. Olha, complicado. Tem uma coisa aqui que eu vou te mostrar, mas você não pode mostrar. Não posso. Então, tchau, Brasil. Já volto. Vim aqui, vim chamar minhas meninas pra comer. Maria não queria. Brinca, como assim? Ela não... Olha, ela sabe que ela tá fazendo isso porque vocês estão aqui. Porque ela é a primeira a comer. Eu tô feliz. Não é? Sobrou coisa boa pra mim. Maria? Arrou, vamos passar. Ela tá até agora desacreditada. Gente, vamos comer lá porque eu comprei vários lanches pra gente, né? Porque... Vamos, quer. A gente não pode parar. Ó, Brasil. Eu vou contar uma pra vocês. Aqui do lado, na casa de cá, né, Morzi? O cara aluga... Tipo o produtor, eu não sei. Pra galera... Vem, menina. Até filme pornô, acho que já rodaram aí, falaram. E aí tem gravação de clipe. Todo de alguma coisa. Aí eles botaram a música bem baixinha agora. Nossa, mas... Nem vou passar a vingança. Ah, eu vou me vingar. Gente, será que eu saí dos bolivianos que escutavam aquela reportagem alta, Drica, pra eu vir aqui e brasinar? Não, não é possível. Meu Deus fez isso comigo. Gente, era tipo uma telenovela. Eu não sei o que era. Se era um programa religioso, mas era uma telenovela que o cara ouvia. Meu, mas era numa altura, Neide, que até eu tava querendo saber o final da novela. Você lembra tudo? Não é? E teve um dia que eu tinha um trabalho pra fazer, né, era um publi. Eu tava louca querendo ir lá brigar e a Neide e a Mária, não, calma, calma. O Vitor, que é briguento, não me deixou ir lá. Agora eu saí, eu saí. Ah, Mária, você adora fazer um barraco com o vizinho. Mentira, gente. Vizinhança, a gente é joia. Você vai pra dentro? Então, eu não aconselho muito baixo que a pessoa vai pegar pra levantar. É verdade, é baixo o joelho, né? Mais pra cima, né? É porque, nossa, como é ruim assim, vai apertar, né? É, aqui, aqui. Aí tá bom, eu acho. Aqui? Você não acha que tá bom? Eu acho. Você achou, Koki, você que vai usar aí nesse banheirinho? Tá, perfeito. Perfeito. Pode marcar? Pode marcar. Pode marcar também aí. Ah, é. Fez. Fez uma marquinha. A gente tá botando, no Brasil, os metais do banheiro aqui, do quarto de hóspedes, né? Então, tem o quarto de toalha. Eu comprei no AliExpress, a qualidade é muito boa e eu acho que tava no Brasil já, no depósito, porque eu comprei terça-feira. Chegou em três dias. Isso eu digo porque metade chegou ontem, hoje é sábado. Então, vamos. E aí Se inscreva. Se inscreva. Se fizer uma espuminha... Vou jogar mais, tá? Se fizer uma espuminha quando você jogar aqui... Tem que ter espuminha, gente. Se não tiver espuminha... Uh, é melhor ainda. Menina, esse é ácido Brasil. Eu tô sentindo... Neide, é agora. É agora. Neide, eu senti o poder agora. Porque você tá fazendo uma espuma, a outra é só na hora que joga. Que legal. Pô, gente. Pô, gente. Se tirar tudo, eu vou mostrar pra vocês. Esse é mais um que eu comprei no Mercado Livre. Esse? Esse chegou agora? Não, esse daí demorou uma semana pra chegar. Você me entregava no dia seguinte. Então é bom. Por sua culpa, moço. A gente sofreu o final de semana. Porque eu tinha comprado isso pra aquela faxina lá. Agora? Olha. Ó. Tô. Quer dizer, a gente não pode cantar a vitória. Porque já aconteceu outra vez. Aí quando sai pro chão, pimba. Só tristeza. Maria, tem que repetir a piada, Brasil. Brasil perdeu. Brasil! Tô falando pra Maria que eu botei uma câmera aqui pra elas e esse pega a voz, viu? Gente, por favor. Da minha patroa não. De qualquer um, vem da minha patroa. Ela é maravilhosa. Sim, Maria. A gente sabe. Eu tô vendo lá dentro, não aqui fora. Cuidado, Maria. Ah, se isso aí for azar, as pessoas souberem pra quem você tá torcendo. Você tá torcendo? Você tá falando de quem, brother? Quem que é a torcida da Maria? Ela vai falar agora. Não, eu tô dizendo aqui, lá dentro. Tá, mas você tá torcendo pro Arthur. É. Ah, eu também gosto dele. Mas, gente, todo mundo gosta dele. Não, eu odia. Você tem que entender como é tão bacana na lábia que a própria mulher do amor, ele tá trazendo pra gente. Ah, quem somos nós, não é? Pra não aceitar. É isso que eu falo. Se ela perdoa ele 17 vezes, quem sou eu que não perdoa ele? Como é que é, Maria? Vocês vão acabar comigo, mas eu tô dizendo pra menina. O problema não é aqui fora, lá dentro da casa. Tô falando do Big Brother. Eu tô torcendo pro Arthur. Se a mulher dele perdoa ele 16 vezes, por que eu não vou perdoar um minutinho? Ah, Maria, o que é? Eu também concordo, Brasil. A gente é time Arthur. Eu não assisto o Big Brother. Eu tô junto com a Maria. Então, se ela falou, eu também tô junto. No entanto, eu acho que vocês têm que falar que isso que vocês falaram tem validade 24 horas. Porque pra alguém cagar lá dentro, amanhã você... Não, lógico, lógico, eu posso mudar. Posso mudar. Agora eu sinto muito. Tem um lá que eu não... A Jade, a Maria odeia, sabia, gente? Gente, ela tem um ódio dessa Jade. Não, não tem muito, Maria. Vocês vão acreditar? Ela assiste? Ah, tomara que ela peca. Eu não sabia, eu não posso dar elas, menina. Ela se sente a primeira mulaca do pacote e a última. Você sabe quando ela ganha uma prova? Ela sai assim, depois... Ela tá bom dinheiro, né, Maria? Ah, não. Lá ela tem que representar. Você é boazinha. Eu acho, gente. O povo tá vendo que lá a galera tem que atuar, Brasil. Isso agora que eu gosto dela. Eu gosto dela. Maria, se eu tivesse lá, ia ser atuação 24 horas. Eu ia cair nas graças do... O quê, Maria? Eu consigo. Eu consigo. A gente consegue, Brasil. Claro que consegue, Maria. A gente tem que ser ator. Menina, é só foco no dinheiro. Você aceitaria? Ah, jamais, porque... Essa esposa lá que eu fiz, que representava 24 horas. Peraí, deixa eu dizer, por que eu não aceitaria? Cara, eu nunca dividiria um banheiro com 20 e poucas pessoas. O primeiro pentelho que eu visse ali, eu já saía gritando com todo mundo. Gente, eu acho um absurdo. Eles fizeram uma faxinona agora, não foi que eu tô ouvindo o Instagram. Ah, Brasil. Comigo nem ia rolar, Kia. Era toda semana, tinha que ter pelo menos três vezes na semana uma super faxina. O banheiro, toda hora que alguém sei se tá cocante, dá lá. Não, como não tá cocante? Eu fico besta, amiga. Você olha aquele ralo do banheiro, a coisa preta em volta. Não, isso aí. Mas assim, pior pra mim ainda é tudo, ele fica longe do bibi. Não. Aí as meninas, ela ia entrar hoje. No outro dia, se tivesse paredão, ela tava fora. Porque eles iam... Ah, ia apertar o botão. O Brasil ia me tirar, porque a gente ia mostrar as nossas garras, né, Maria? Bom, tadinha, as meninas tão aqui dobrando as roupas, ó, o Brasil. Maria, você pegou o jeitinho? Jorge, não me complica. Do jeito que elas deixam, eu continuo. Por favor. Olha, a Drica, o Brasil, ela não tá usando nem a plaquinha. Ela já é tanta prática que ela já nem precisa, menina. Essa plaquinha é só pra ensinar a própria pros outros, né, Drica? Pra deixar, porque... Olha, não, eu vou mostrar pra vocês, porque tá todas exatamente do mesmo tamanho. Nossa, Drica, que humilhação. Essa aqui eu vou deixar pra... Pra ela. Tá parecendo aqueles vídeos, já viu aqueles vídeos daquelas crianças chinesas que pegam dois pedaços da camiseta e do nada tá dobrada? Tá por aí, não tá? Tá. Gente, agora eu vou voltar lá, porque enquanto vocês estão aqui, eu tô no ácido. Eu e a Neide, a gente tá tirando os rejuntes ali de fora. Bibi, você fica aí, viu? Neide? Cheguei, Neide, pra gente poder ficar bacana. Doidona de ácido. Vai deixar de molho um pouquinho? Vai, vai. Atualização, o bicho é violento, menina. Esse aqui eu já vou até recomendar a marca. Pode recomendar. Porque, cara, primeiro que ele faz aquela espuma. Segundo o cheiro, tá à beira de matar a gente, né, Neide? E qualquer gotinha que respinga na gente, o pé a gente tá totalmente pinicando. Essa marca aqui, tá? Da Polyclean. Vou virar a câmera pra vocês verem. E eu comprei de várias marcas no Brasil de uso profissional. Então, olha a dica, menina. Tá saindo o rejunte assim que eu tô até achando que eu vou ter que rejuntar novamente o piso. Senta lá, Neide, pra gente observar. Eu acho que essa é a ambientação perfeita. Você não acha? Clean. Você não gostou? Olha, eu nunca vi a Neide. Ela é grafina, menina. Ela bota defeito em cada corzinha diferente, Neide. É quase semelhante, ó. As pessoas nem vão perceber que é outra peça. Ó, porque pensa, você tá batendo pago. Você sente o quê? Olha, quando eu compro coisa demais, vocês reclamam. Coloca esse puff ali, Neide, do lado da escada. Você acha? Coloca esse puff ali naquele canto grudado na escada. Ali? É, porque ele pode ficar aí do ladinho também, né? Ah, esse puff ficou bom aqui, viu? Ele cobriu a parte, a borda feia da escada, né, Neide? Parece que ele é daí. E aí fica uma salinha aí. Pra quê essa salinha? Um vídeo, quem sabe um dia? Uma televisão, quem sabe? Que chique, né? Olha, chique. Olha. Olha. Aí dá pra conforto. Ah, uns quadros. Uns quadros. Ô, agora foi. É exatamente. Agora sim, aqui. Ó, saco cheio. Seu Otávio tá... Com a minha broca. Não. Já é a segunda broca que ele arrebentou. Ficou meio estranho. Ficou meio estranho essa frase aí. Você não achou, seu Otávio? Essa história. Você tá entendendo com a minha broca, hein? Não, isso é a história sua, do Bigel. É o Bigel. Minha broca 1. Não vem com esse negócio, não. Sabe o que é isso? Minha broca 1. É os produtos paralelos que você compra, que não é de marca. Ele vai te comprar as coisas lá do AliExpress. Não, é... Sim, sim. É Bosch? É Bosch. Não, na verdade, eles quebraram a broca tentando entrar numa parede muito densa. Não era um cano de cobre, não? Quase. Quase um cano de cobre. Ave Maria, já pensou o Brasil? Ainda bem que você... Fiquei sabendo que você tem solda. Fiquei sabendo que você tem solda, o Bruno falou. Olha que maravilha. Gente, como pode soltar? Tem todos os equipamentos que são possíveis de obra. Tá muito gostoso aí, não é? Que o ar tá ligado, vai lá. Se eu conheço o Victor, ele não vai nem tirar essa escada daí. Por quê? Pra ficar sempre de butuca, né? Nas festas do vizinho. Não é, né? É gravação. Acho que eles estão gravando um clipe, não é? Não, agora é festa. Agora é festa mesmo? É. Gente, todo final de semana rola festa aí. Tá firme, hein? Tá firme, amorzinho? Tá. Como é que é? Tá cheio de gente aí? Tá. Galera bonita? Não. Como ele é, né? Que bom, amor. Porque se você falasse que a galera era bonita, eu já ia querer subir aí. Porque, né? Falou que outra mulher é bonita, Brasil. A gente fica como? A gente fica como? Não, você não. Mas ele falou que não dá pra tirar? Não, o cara falou que tem muita abelha dentro do poste. A gente fica como? Não, o cara falou que tem muita abelha dentro do poste. Não tem desculpas que tem muita abelha dentro do poste. Bruno ficou bom, o Kocuda que falou Que essa cadeira, ele falou na verdade que a cadeira era feia Pra eu virar ela pra trás Vendo daqui, ó, fica ótimo Vem ver Bruno ficou bom a cadeira aí virada, você acha que não? Tá passando O carro do picolé Tem uva, tem limão Tem chicabon Mostra aqui pro Brasil que a gente tem vários sabores Patrocínio da Kibon Só que não Não tem manga, meu amigo Não, mas quem que quer um picolé de manga Pelo amor de Deus, Brasil Ele podia pegar limão Podia pegar uva, mas ele queria manga Galera, picolé Picolé chegando Picolé de uva Eu não falei que vinha picolé Vai, Neide, qual que você quer? Tem uva Limão, chicabon E tem um corneto Não, o corneto é do Não, o Vitor, todo mundo tá querendo os de fruta Acho que é o calor Eu quero de uva Olha aí, ó Como tá todo mundo querendo os de fruta Maria, tá aqui ou tá lá? Maria tá lá embaixo Ih Não sei se eu vou ter coragem de ir lá embaixo ou não, hein, Marie Vai ficar sem picolé Pessoal, chegou o picolé Estamos gravando para mostrar esse momento de grande refrescância Tem uva, limão, chicabon Tem um corneto aí e um esquibon Vou levar agora Maria tá lá na garagem de Brasil até eu chegar lá embaixo que esse picolé é pra ela Eu engordei uns 10,15 na mudança Mas é o último É o último, viu? Olha ali, ó Note que eu nem trouxe opções porque eu tenho certeza que você queria chicabon Porque ela só gosta desse Achou? Menina, é incrível, tudo nós vamos achando Pode demorar Aos poucos, aos poucos Mas a gente encontra Vocês estão vendo imagens do ombrelone que menina Joy comprou no Brasil Gente, era meu grande sonho ter um ombrelone com poucos Vitor, ele fica louco porque tudo eu falo que era meu grande sonho Gente, não vai ser tudo Só falta, na verdade, tem o peso do pé que eu não comprei ainda Mas já tô testando Eu comprei na West Wing também Quando eu comprei os espelhos Olha, menina Morse Que elegância Gente, ele é muito grande, amor Morse, olha o tamanho, amor Menina, é uma sombra, hein? Porque o que eu pensei? Tudo isso daqui a gente vai levar pra nossa outra casa, né? Que vai ter piscina, né? É que eu também tenho fé Que aqui eu vou ter uma piscina Mas na outra é certeza Então eu falei Cara, isso aqui A gente vai usar sempre, né, Morse? Nossa, isso daqui é legal, hein? Volta a prender o pé ali Eu não comprei o pé ainda Você acha que ele vai cair sem o pé? Se a gente fechar sempre que não usar Esse daqui tem 3 metros de diâmetro É 3, não? Acho que é 2,80, alguma coisa Quase 3 Oh, the thrill I finally surrender Waving a white flag Wanted it bad Always tried too hard But now that's over I can finally Finally be me There's no love No mundo passado A gente quase morreu, cara E quem vai pagar esse vidro agora, Brasil? Eu vou falar com o vizinho Porque eu vou falar Olha, desculpa, mas é por causa da sua festa Por que que atiraram a bolinha de chumbo aqui? Eu tenho que, inclusive, falar pro ser humano ali Que atirou Que, pô, velho Que sacanagem Você tá bravo? Vai lá na casa dos outros e atira Não vem aqui assim, né? Gente do céu Eu tô besta Tô besta Tô besta 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 Olha isso, velho Não sei nem o que fazer, meu Tô besta Sem palavras, cara Sem palavras Isso aqui que tá acontecendo A gente começou a averiguar as bolinhas Que é praticamente certo Que foi a casa do lado Bolinha de tamanho diferente, ó Foi stilingue As bolinhas são de tamanhos diferentes E foram stilingue Ou seja, não tem como ser de muito longe E essa casa tá cheia de gente E a sacada ali da casa É o único lugar que conseguir acertar Tanto lá embaixo Que uma quase pegou em mim Quanto essa aqui Olha, eu tô com vontade de chorar De raiva Porque eu não sei o que que eu faço Agora eu tô aqui nessa casa E se ficaria tirando sempre Já pensou? E eu não posso nem fazer nada, né? Como eu vou tirar esse cara daqui? A gente descobriu que essa casa é alugada Na verdade E... É isso Aí o cara que alugou Empresta pra um povo louco Aí sempre que tem festa A gente tava conversando com segurança da rua Foi assim que a gente ficou sabendo E aí é isso, né? Como é que eu vou chegar lá na casa E mandar todo mundo que tá lá sair Baixar Eu não ligo pra música alta Mas, pô, ficar brincando de atirar, gente Nos outros E quase pegou em mim Imagina se pega no Billy em alguém Tudo beleza, Brasile? Dia seguinte, dormimos Agora com mais calma Eu vou explicar pra vocês direitinho o que aconteceu Porque, menina, eu tava emocionada ontem, Brasil Emocionada de ódio, né? Sabe quando você fica com... Era raiva mesmo que eu tava sentindo Eu tava com muita raiva Muita, muita raiva De início A gente tava lá embaixo Eu vou explicar A gente tava lá na sala Eu tava parada no meio da porta Sabe aquela janelona que dá pra... Pro terração ali de fora Na sala ali? Eu tava parada ali no meio Porque a Drica e as meninas da organização Tavam indo embora E aí eu tava entrando e ia ligar a câmera Pra dar tchau pra elas Aí nisso que a gente escutou um grande barulho Assim, de um tiro Que na verdade não era tiro de bala Assim, de revólver Mas era, sabe? Um barulho de uma bolinha com tudo Na direção do Vitor e do seu Otávio E depois, a segunda foi em mim Mas passou bem raspando assim do meu lado E eu vi porque entrou com tudo dentro da sala E aí a terceira foi lá em cima Que é aqui no meu quarto Aqui na janela, né? Atiraram bem em cima aqui E foi um barulho de vidro quebrando Só que na hora eu falei Gente, acho que caiu um espelho lá do quarto Aí nisso o Vitor gritou Tão atirando, tão atirando Aí o corpo da... Aí corre, corre Aí a gente já não sabe o que na hora, Brasil Pra mim era tiro de revólver A gente já correu todo mundo Apaga as luzes, apaga as luzes Porque qual que era o nosso medo? Eu achei que realmente Tavam tentando matar a gente Falei, meu Deus O que que tá acontecendo, sabe? Olha, Brasil Uma coisa que eu não sei dizer Você entra assim num... Num estado de alerta muito grande Aí depois eu parei Vi subir aqui em cima A gente veio todo mundo aqui ver E foi aquele momento da situação, né? Onde eu mostrei pra vocês Que tinham quebrado a janela aqui E aí o Vitor achou as bolinhas Aí na hora que a gente falou Caramba, eu tô atirando de estilingue Provavelmente Porque não são bolinhas atiradas por armas, né? É... Porque elas tinham tamanhos diferentes Como as bolinhas de metal Deixa eu até pegar Que eu vou mostrar pra vocês Essa daqui são as bolinhas Essa grandona É a que tava lá na sala Que atiraram em mim, né? E essa menor Foi a que tentaram atirar no Vitor E no seu Otávio Lá no canto, né? Que eles estavam no canto A gente tava colocando o ombrelone Foi logo depois daquela cena Na hora que eu pensei Meu Deus Alguém tá louco Com essa festa do lado De ódio Um vizinho E tão tentando atirar Pra acertar a casa E acertaram aqui em casa Tanto que na hora eu desci Foi até conversar com o Segurança Porque eu não falei Que mora o Segurança Dessa casa aqui do lado E aí ele falando Não, deve ter sido de longe Sabe? Não sei o que E aí enfim, né? Só que depois a gente parou Pra analisar E não tinha como Esse tiro Ter vindo de outro lugar Que não fosse a exata sacada Da casa ali Que vocês estão vendo agora Por que a gente tem tanta certeza Que esse tiro Veio daquela sacada? Porque não tem como Ele ter vindo da rua Porque a minha casa É muito alta E pra pessoa Que tá passando ali na rua Primeiro porque é estilingue Então ela não pode Tá tão longe, né? A frente só tem árvores E uma casa à venda, né? Então não teria como Vir da frente assim Tem só um prédio Muito lá no fundo Que jamais um estilingue Ia ter uma distância dessa, né? Vamos raciocinar aí Não tem como E o vigia tava passando Na rua na hora Ele falou Não, daqui de baixo Não foi ninguém Porque eu tô passando aqui O vigia também acha Que foi ali da casa Mesmo porque Mesmo que tivesse alguém na rua Não tem como O cara conseguir acertar na sala Porque a casa é muito alta Imagina Pro cara tá ali Ele tinha que tá muito longe Coisa que o estilingue Não ia conseguir Na rua de baixo Enfim Foi de lá, Brasil De alguém que estava Naquela festa maldita Na hora A gente fica meio assim Não sabe o que fazer Porque eu falei Meu Como atiraram em mim No Victor Eu já comecei a pensar Caramba Será que querem machucar a gente? Na hora eu não fiquei nem pensando Talvez fosse pra quebrar o vidro E aí De chamar a polícia Porque eu sei que é a primeira coisa Que as pessoas iriam fazer Só que qual que é o porém disso? Quando você não tem provas Que o tiro foi feito De algum local E a gente não tem como provar Apesar da gente ter a certeza Não tem como provar Teria que chamar uma perícia Coisa que sei lá Brasil quando que ia acontecer Porque a gente sabe Que a vida não é um filme Nem uma série Nem um CSI da vida E a gente não teria como provar Então a polícia chegaria aqui Iria conversar com a galera da festa E não ia fazer nada Inclusive eu liguei pro meu primo Que é policial civil E ele falou É prima Realmente eles vão fazer isso Ele falou O problema de vocês fazerem isso É que seja quem for Que tá aí do lado Que fez essa maldade Vai ficar com raiva E a gente não sabe Que tipo de gente é essa gente Não sabe com quem a gente tá lidando Se é uma galera aí Que pode até matar E ficar sabe Enfim E eu pensei friamente Brasil Eu falei Cara eu tenho que fazer alguma coisa Que realmente eu consiga Punir quem fez uma coisa dessas Estalhar uma câmera E aí foi o que a gente fez O Victor pegou ontem à noite mesmo ali Ficou olhando na sacada direto Porque o que ele pensa Quem fez esse tipo de coisa Depois quer dar uma olhadinha né Pra ver o que aconteceu Ou se a pessoa tá tirando Estilingue de lá Ela vai acabar fazendo isso De novo pro outro lado Então a gente colocou Uma câmera 24 horas ligada ali Pra ficar filmando a casa Uma câmera provisória por enquanto Depois a gente vai instalar Uma câmera mesmo Porque pelo menos Isso vai inibir De uma próxima festa Fazerem isso novamente Segundo Eu vou processar O proprietário da casa Porque ele é o responsável né Ele que vai encontrar Quem fez isso daí Vai tomar uma atitude Pelo menos uma grande dor De cabeça ele vai ter Porque aí com o processo sim Aí dá pra fazer toda a pesquisa né amor Enfim Mas é isso Eu só não chamei a polícia na hora Pra eu saber que realmente Eles não iam fazer nada E aí você fica com mais raiva De pensar né Caramba olha isso Isso é impunidade Não sei o que Mas Brasil que absurdo Como tem gente ridícula cara Não olha Tem de tudo O Victor tá até procurando aqui A terceira bolinha Porque provavelmente Ela deve ter caído embaixo da cama Tá cheio de vidro A gente vai ter que arrastar pra limpar Porque dá pra ter certeza Que o tiro veio de cima Sabe Mas devem ter acertado aqui Vou até abrir o vidro pra vocês entenderem Devem ter acertado por aqui ó Porque como é um vidro temperado Quebrou tudo E sobrou uma parte aqui embaixo Se tivessem atirado pra baixo Né Essa parte ia cair E a parte de cima Já caía tudo também Enfim Vou fazer um BO agora Pra já ter registrado Isso daqui que aconteceu E eu vou entrar com o processo Contra o proprietário dessa casa Ah mas com certeza Porque impune Não vai ficar Brasil Não importa Que eu gaste dinheiro Menina Gente assim Tem que pagar por esse tipo de coisa Cara Porque isso é um absurdo Sabe Qual é a graça Ai mas era um bêbado Que tava na festa E quis quebrar vidros Cara isso não é um bêbado na festa É um bandido Entendeu Porque Quebrar vidros Pode machucar outras pessoas Fora que eu não sei Nem se foi só isso Que se queriam realmente Acertar na gente Acho que realmente Era pra quebrar vidros Mas Impune não vai ficar Brasil Pode demorar Mas eu vou fazer pagar A gente descobriu Que na verdade Essa casa É alugada Né Então A pessoa que alugou Fica sublocando Pra fazer festa E gravações E tudo mais A gente achava Que era o dono Que emprestava Assim lá Era uma produtora Mas na verdade A casa é alugada Então Eles começaram Esses tempos A fazer Esse tipo de Festas Assim de final de semana E tá todo mundo Louco Né Tá todo mundo Louco Com eles A vizinhança Aqui parece Mas enfim Gente Eu vou terminar Esse vlog Porque Já tá gigante Vou começar outro Beijo Brasil Até a próxima Graças a Deus A gente tá bem Né Estamos vivos Joia Foi só um ódio De um susto Que a gente passou Mas a gente Tá bem Manda beijo Amor E pro Brasil O importante É que estamos vindo Exatamente Mas vou me vingar Estou falando isso Mas sabia que depois De um tempo O Victor até é Mas é que eu não sou Uma pessoa que guarda Rancor Nossa Eu fico muito brava E muito irritada Mas tipo dura Meia hora Passou Nossa senhora Eu sou uma pessoa boa Mas quando é pra ser É ruim